Música Gó, trê curo nữ ho se tuôn trẻ co tuôn sinh riêng Tchau, 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 tchau O que é isso? Exactly! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Moito velho доказou em cara os saimosi, ele aparece por alguém ter negros Sanat, um da aquela manhã de plagiarации. Mas você tem um burr ligger, Pujo! L 있ava Archbio, Ele parece! Ele parece comigo嘛. Ó! Ele viu e ele trouxe isso pouco com a AMA-SANAMilla. Diz o que você vai fazer? Diz o que você vai fazer? Me vai fazer um pouco, mas eu vou fazer. Diz o que você vai fazer. Então, você vai fazer. Então, eu vou passar um pouco. Eu, com a minha vida, não é o que diz Ainda, não é o que diz Não há nada, não é o que diz Você só vai me ouvir o sol, não é o que diz Você não vai me ouvir O que é o que é o que é o que é? Mas com a gente muito lento mas da parte de um com o seu marco Cidade e da gente? Bem com a gente até agora. Não é mais tão bom que vocês gostam de irmos ter de estar aqui. Além disso, a gente pode se deixar mais e fazer o que? Te amo a gente mais muito lento. Tentei 알아! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh E aí, com a minha vida, eu não quero queira Eu não tenho nada, eu não quero queira Eu não quero queira, eu não quero queira Amém. 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 Transcrição e Legendas por QTSS Eu tenho que falar disso, eu estou a poche cá, eu tenho que falar disso, eu tenho que falar disso. Eu estou a estragari dela, eu estou a pochão. Se a tal lúr o título de Pai, se a tal lúr o título de Pai. Cô, 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 Cô. Cô, 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 Cô. Cô, 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 Cô. Cô, Cô, Cô. Cô, Cô. Cô, Cô. Cô, Cô. Cô, 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 Cô. Cô, Cô, Cô. 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 Cô, Cô, Cô. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Saque a gó bao gê lô trắng hô, dê xa tua chú a gó a rau cãi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Não é isso aí? Já, não é isso aí? Não é isso aí? Não é isso aí? Não se enganou. Não se enganou. Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?